Música É o primeiro ano que a gente está aqui, montou o estande aqui na Expo Serra e nós trouxemos uma variedade de cabelos, a avaliação a gente está fazendo gratuita aqui na Expo Serra Música É o primeiro ano nosso na Expo Serra e nosso objetivo é mostrar nosso trabalho que já efetuamos aqui há seis anos e estamos aqui na luta Música A gente fez com que o cliente chegasse aqui e já tivesse uma certeza de como ele vai ser atendido o ambiente lá, o nosso salão que fica aqui em Serra, no Posto Três Irmãos, próximo ao Mospan e aqui ele tem uma noção de como ele vai ser atendido lá e da qualidade do produto, do cabelo, do atendimento e tudo mais Música 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 Música